Alô, Brasil! Tudo lindo? Tá chegando agora? Então seja muito, mas muito bem-vindo. Muito prazer, eu sou a Juliana Valente e seja muito bem-vindo aqui no nosso Terror com Tudo. Então já clica aqui e já aproveita pra se inscrever, pra não perder mais nenhum vídeo. A gente posta conteúdo novo toda quinta-feira, às 19h. Pelo menos a gente tem, tá, né? Se não é às 19h, às 20h, mas tá sempre por ali. E hoje a gente vai continuar o tema da semana passada, né? A gente vai falar sobre outro nazista que veio fugir aqui pras nossas terras. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo do Mengele, que veio pro Brasil, se esconder no Brasil, clica aqui no card e já assiste. Então aí você escolhe se você quer ver primeiro esse, se você quer ver primeiro o outro, tanto faz. O importante é saber que tiveram essas escórias, essas crápulas, essas pessoas horrorosas, vieram se esconder na nossa terrinha querida, no nosso Brasilzinho querido. Eu vou contar a história de mais um hoje, tenho mais uma outra história pra contar a semana que vem. E assim, gente, tem alguns deles que passaram batido, viu? Passaram batido mesmo. Mas não foi o caso do que eu vou contar hoje. Quer saber mais sobre essa história? Segue com a gente que eu vou contar um pouquinho mais. Gente, vale lembrar que, assim, o pior disso tudo é que fugir não era algo tão difícil pra eles. Porque na maioria das vezes eles recebiam várias ajudas, né? Então era só pegar a mala e, ó, partiu pras outras terras. Isso é terrível, né? Mas, acredite ou não, não era algo tão difícil e não foi incomum. Querendo ou não, pros Estados Unidos foram aqueles que eram mais interessantes pro governo deles, né? Eu ainda quero me aprofundar, mas nesse assunto, no momento, a gente só tá falando do Brasil. Mas, enfim, foram pra lá os que eles achavam mais interessantes pra trabalhar pra eles, né? Enfim. E pra cá vieram os que realmente queriam refazer a vida, começar de novo, né? Fingir que não tinham feito nenhumas barbaridades que eles fizeram. A Argentina, o Paraguai e até mesmo o Brasil, o Brasil, digo que é, assim, menos, né? O Brasil era um país muito grande, dava pra se esconder bem escondidinho. E aí isso também foi um dos motivos. E um desses casos é o caso do Gustaf Franz Wagner, que, sem dúvida, foi considerado uma das piores pessoas da época do nazismo. O cara era extremamente cruel, extremamente impetuoso. Bom, pra você ver, né? Na verdade, eu acredito que crueldade, maldade, não ter escrúpulo, devia ser meio que um pré-requisito pra você conseguir tá ali na linha de frente do nazismo, né? Porque só pode você conseguir cometer tanta atrocidade, você realmente não pode ter escrúpulo nenhum. Gustaf nasceu em Viena, em 1911. Ele, aos 20 anos, ele já era integrante do partido nazista. Ele chegou a ser preso por agitação social, né? A agitação partidária. Só que isso era proibido na Áustria, então, ó, partiu, correu pra onde? Correu pra Alemanha. E aí, na hora que ele chegou ali na Alemanha, que tava o epicentro do partido nazista, na hora que o baile começou a pegar fogo mesmo, o Gustaf já garantiu a sua participação na SA. A SA era meio que a tropa de choque deles, né? A tropa de assalto deles, que eles chamam. E logo depois ele já foi pra SS, que era a tropa que protegia o Hitler. Isso, tô sendo bem, né, poupando palavras, mas, resumidamente, é isso aí. E aí, ele ficou por ali até 1930. Quando chegou em 1940, o Gustaf começou a prestar serviços pro programa de eutanásia deles, que era conhecido como T4. Nesse projeto, milhares de deficientes físicos, deficientes mentais, eles eram diretamente atirados na câmara de gás, né? Porque eles acreditavam em eliminar aquilo que eles não consideravam um material puro, né? Ou que eles não consideravam pessoas puras, ou que tinham alguma deficiência. Pra eles, não interessava aquilo. Eles queriam eliminar, né? Porque eles achavam que aquilo atrapalhava. E eles fizeram esse processo de eutanásia. Ou seja, escrúpulo, não tenho. Só que aí que vem o detalhe. Porque o Gustaf era tão bom nisso, mas tão bom nisso, que ele foi promovido, né? Porque assim, é difícil também se achar uma pessoa que vai ter tanto estômago e ser tão perverso. E como ele, né, se encaixava nesse perfil, ele rapidamente foi promovido. E aí ele acabou virando um vice-comandante do campo de extermínio de Sobibor. Ah, vale lembrar que o Gustaf também fazia aquele trabalho que Mengele adorava. Que era ficar ali na rampa, né, de acesso, escolhendo quem que ia morrer agora ou quem que ia morrer depois. Quem que ia ser torturado, né? Ele gostava muito, né? Pelo visto, foi promovido pra você ver, né? Zero escrúpulos. E ele era um dos responsáveis que ficava ali. Eu vi o pior disso tudo. Em algumas das matérias que eu li, dizem que em Sobibor morreu mais ou menos 350 mil pessoas. E que dessas 350 mil, 200 mil foram pelas mãos do Gustaf. Ou seja, né, você consegue imaginar como é que era esse cara. O cara, ele acabou ganhando o apelido de besta, né? Ele era chamado da besta de Sobibor. Você já consegue imaginar o que que era essa pessoa. Não, e o pior disso tudo é que pra ele, né, aquilo era um, né, passava do serviço porque ele gostava. Os sobreviventes falavam que tinham pavor dele. Porque tudo que ele fazia era com requinte de crueldade e, assim, maldade sem fim. Ele obrigava os prisioneiros judeus a comerem um pedaço de pão durante o jejum de Yom Kippur e dava risada. Ou seja, além de estar torturando a pessoa, a pessoa já tá lá sofrendo, tá presa. A metade da família já morreu. Ele ainda ia lá e acabava, né, com o espiritual da pessoa, que era aquilo que ela acreditava. Isso, gente, fora outras coisas que eu achei em matérias, né, diz que ele já chegou a matar um filho na frente da mãe, que a mãe escondeu que tava grávida, entrou no campo, escondeu que tava grávida, teve filho, e aí um dia ele chegou e viu a criança, pediu pra ela dar a criança, ela não deu. Ele matou a criança e depois matou a mãe. Isso é só um dos relatos, né, assim, tem 300 mil relatos aí que você vai achando. Tem até um livro que é chamado Os Nazistas do Brasil. Eu comprei, tô esperando o meu chegar, e o caso dele também é falado, né, até se eu tiver mais adendas sobre essa história, eu faço outro vídeo pra falar. Mas diz que, assim, isso, entre ele e outras coisas bem maldosas que ele gostava de fazer. E aí, o que que aconteceu? Em 1943, parece que o Gustav e a família dele foram tirar umas férias, e durante essas férias, uma galera que estava ali no campo de concentração conseguiu fugir. E é óbvio que o pessoal tinha tanto medo dele, que esperaram ele sair de férias pra conseguir fugir. E isso não repercutiu bem, e esse campo de concentração teve que ser eliminado. Então, na hora que ele voltou das férias, né, ele obrigou o pessoal ali a demolir o campo de concentração. E depois que todo mundo demoliu, né, os que tinham restado, todos foram mortos. Na hora que acabou isso, o Gustav foi transferido pra Itália, pra meio que vigiar ali a Itália. Ele tava meio que supervisionando a deportação das pessoas, né, de quem que era judeu, quem que não era, enfim. E aí, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os crimes nazistas começaram a ser julgados. O que que aconteceu? Gustav ficou com medo, é claro, né, porque quem deve teme. E ele ficou com medo ali, e ele resolveu que precisava fugir. Ele chegou aí pra Roma, é horrível falar isso, mas sim, ele teve ajuda da Igreja Católica, né, e isso acabou ficando conhecido como o caminho dos ratos, né. Então, só dar esse adendo aí, pra gente depois voltar nos próximos vídeos. Então tá, ele foi pra Itália, da Itália ele foi pra Síria, aí no Líbano ele conseguiu um passaporte brasileiro e partiu o Brasil. Mas não veio só ele, junto com ele veio o chefe dele, que a gente vai falar semana que vem também, que é outro cretino, e junto com ele veio esse chefe aí. Então, guardem isto na memória. Mas enfim, Gustav veio pro Brasil e chegou aqui como seu Gustavo, né, um cidadão comum. Seu Gustavo foi parar em uma cidade no interior de São Paulo, onde ele viveu sem ser incomodado até 1978. Só que eu achei um conflito nessa história, porque assim, em alguns lugares, falam que ele nunca mudou de nome. Que o nome dele realmente era Gustav Wagner, ele chegou aqui com esse nome, continuou usando esse nome, tipo, nada aconteceu. Mas em outros lugares, eu achei que ele mudou de nome. Que ele começou a ser chamado de Gunther Mendel, que esse era o nome que tinham colocado no passaporte dele, e que foi por isso que foi um pouquinho mais difícil dele ser encontrado. Mas estão aí as duas informações pra vocês. O que dizem é que o Gunther, Gustav, ele foi parar no interior de São Paulo, né, ele foi pra Tibaia, ele chegou a casar com uma outra mulher, tinha filhos, ele ficou ali cuidando dos filhos dela, e ficou recluso, escondido, trabalhava em casa de família, ficava ali quieto no canto dele. Bom, enfim, e aí tava ele lá, trabalhando como caseiro de uma família, próximo ali a Tibaia, até que um dia ele foi surpreendido com uma notícia. Nessa notícia, falava que ele tinha sido reconhecido, que ele tinha sido reconhecido durante um reencontro de nazistas em Itatiaia, tinha acontecido ali o caso da Argentina, que nem lembra que eu falei, que o Mengele viu que o Ságio tava ali atrás, tava apavorado e partiu o Brasil? Pois bem, não era só ele. Gustav também ficou apavorado, e o que que ele fez? Ele resolveu se entregar pro DOPS. Vale lembrar que essa notícia que ele leu, na verdade, era uma fake news. Pois é, meu bem, acredite ou não, era uma fake news que foi criada por um outro cara que tava caçando os nazistas. Esse cara chama Simon Wiesenthal, eu nem sei se eu tô pronunciando esse nome certo, mas vou colocar aqui na tela, está aí. Ele tava caçando os nazistas, ele tinha um amigo que trabalhava no jornal aqui no Brasil, aí juntou o útil ao agradável, porque ele tinha encontrado o Gustav, ele tinha reconhecido o Gustav. E aí ele fez isso pra ver o que que ia acontecer. E não é que deu certo, porque Gustav foi direto pro DOPS, chegou lá no DOPS, né, no meio da ditadura, vamos lembrar, né, que a gente ainda tava na época da ditadura. Imagina pra uma pessoa se entregar no DOPS, na época da ditadura, aqui no Brasil, é porque realmente ele estava com um cagaço, e a gente gosta de ver esses vermes com medo. Mas enfim. E aí ele chegou lá no DOPS, não teve coragem de contar quem ele era, né, porque, assim, difícil, ainda mais quando o cara tem um apelido que nem o dele, de besta, né, ele chegou lá e falou, não, eu não, eu tava ali, mas não tava, eu era só um oficial da Gestapo, mas ok, e não assumiu exatamente quem que ele era. Ah, uma outra pessoa que disse que o Gustav tava no Brasil, né, porque, assim, o Simon sabia, tava caçando e tal, descobriu que ele tava aqui, ele queria tirar o Gustav da toca, mas quem realmente dedou ele e falou, não, o Gustav está no Brasil, foi o ex-chefe dele, que a gente vai contar semana que vem, que já tinha sido pego nessa época, já tinha sido extraditado, e aí ele pegou e falou, não, o Gustav está no Brasil também. Tá vendo? Entendeu? Na hora, na hora mesmo do aperto, o verme não ajuda nenhum outro verme. E aí, quem que desmascarou esse canalha, foi um cara que escreveu um livro, chamado O Inferno em Sobibor, que era um sobrevivente. Ele reconheceu o Gustav, ele chegou lá e reconheceu o Gustav, imagina, viu que o cara foi preso, reconheceu a pessoa que tinha matado a família dele, torturado ele, e ele quis confrontar o cara, ele falou, esse cara aí, eu sei quem que é, ele é tal, ele é besta, ele foi, tá sendo caçado, tal, 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 ele quis confrontar, quem não ia querer, não é? E aí, segundo essa matéria que eu encontrei, a hora que ele chegou ali pra confrontar o cara, o cara reconheceu ele, né, ele falou, pô, você lembra de mim? Então, o cara, ele falou, ah, não, eu te protegia, não sei o que, pô, você me protegeu, mas você matou a minha família inteira, porque parece que esse cara, ele fazia joias, né, ele era apenas um menino, e ele fazia joias pro Gustav, pro chefe dele, e aí, ele falou, o Gustav falou, não, a gente protegia você, ó, ainda tem a pachorra, né, a pessoa ainda tem coragem, de olhar na tua cara, depois de ter matado sua família, e falar, como é que você está aqui, fazendo isso comigo? Eu te protegia, vontade de dar na cara, né, assim, meia hora de tapar a cara, frente e versa, com a mão. Ah, mais um detalhe, esse encontro entre o Gustav e a sua vítima, aconteceu promovido pela Rede Globo, é o Globo que promoveu aí, segundo essa matéria que eu encontrei, e aí chegamos a um final, assim, que é inacreditável, porque o que que aconteceu? O Gustav ia ser julgado, né, aí não era só a Alemanha que queria julgar ele, a gente está falando de Alemanha, Polônia, Áustria, Israel, todo mundo queria a cabeça desse cara, só que, aqui no Brasil, segundo a Polícia Federal, os crimes de Gustav já tinham sido prescritos, e aí, ele, né, segundo a Alemanha, as leis da Alemanha, o crime teria prescrevido lá também, então o Brasil não só não extraditou esse verme, como liberou ele, ele foi solto, todo mundo achou aquilo um grande absurdo, naquela época, né, não tinham falado, não tinham dado ênfase ali, que aquilo é um crime contra a humanidade, que não dá para prescrever um crime contra a humanidade, mas, enfim, Gustav foi solto, a Polícia Federal, ela entendeu que os crimes dele, eram homicídios qualificados, e aí foram oito votos a dois, para libertar esse verme, e é isso, gente, verme solto, novamente, nas ruas, nosso Brasilzinho querido. Não preciso nem falar que toda a comunidade internacional, criticou, assim, mil vezes a atitude do Brasil, né, como não? O diretor do Centro de Documentação de Crimes Nazistas, chegou até a declarar, que eles já estavam de olho, no, no Gustav, que eles já sabiam onde o Gustav estava, isso um ano antes, que existiam voluntários, estudando onde eles estavam, principalmente onde o Gustav estava, e que eles já tinham pensado em sequestrar o Gustav e extraditar, só que eles acreditavam que o Brasil faria diferente, eles acreditavam que o Brasil ajudaria, e que isso não seria necessário, então eles não fizeram nada. E aí, é claro, né, foi solto, o canalha foi solto, chegaram a sair outras entrevistas sobre ele, ele deixou sempre claro que ele via aquilo como um trabalho, que ele não sentia nada, que pra ele aquilo era um trabalho, que no final do dia ele ia jogar carta com os amigos, que não falavam sobre aquilo, o que eu acho difícil, assim, porque todos os relatos dos sobreviventes que tiveram naquele campo, o que falam dele, como é que ele matava as pessoas, assim, que ele, ele batia até matar, falavam entre outras coisas horrorosas que o cara fez, assim, é impossível você achar que a pessoa levava aquilo como um trabalho, gente, é, assim, é surreal. Bom, depois que ele foi solto, ele pediu pra ser internado no hospital psiquiátrico, ele disse que ele não tava bem, é, tava com depressão, não tava bem, né, que bom, que tá, tomara que a culpa, né, tenha sido, porque não é possível, a pessoa não conseguir colocar a cabeça pra você dormir, né, enfim, tava lá com depressão, e aí ele pediu pra ser internado, não internaram ele, ele chegou a tentar suicídio algumas vezes, e aí, em 1980, ele conseguiu. O curioso dessa história é que dizem que ele morreu com uma faca no meio do peito, né, foi esfaqueado cruelmente, e falam que foi um suicídio, mas tem muita gente que acredita que foi assassinato, e que realmente eliminaram o Gustav, né, já que ele não foi preso. É, como isso não foi profundamente investigado, fica aí. Eu acredito também que, né, pra uma facada aí no meio do peito, né, vingança, depois de tudo que o cara fez, pode ser que isso tenha realmente acontecido, não dá pra gente saber. Ele morreu sozinho, sem ninguém, né, que é o mínimo, o cara tinha que morrer realmente sem ninguém, sozinho. É uma loucura você pensar que a galera veio se esconder, que estavam caminhando e andando por aí, como um cidadão acima de qualquer suspeita, como todos aqueles livros de serial killer que a gente lê e gostam de falar. Mas é isso aí, né, estranho, mas aconteceu. Fora os que foram pros Estados Unidos, os que foram pra Argentina, enfim, né, a hora que acabou ali a Segunda Guerra Mundial, a maioria, ó, partiu, saiu vazada, porque ninguém realmente queria pagar pelos crimes que tinha cometido, né. Covarde, né, devia estar ali no dicionário, covarde, igual, né, tá faltando, vamos acrescentar ali na hora. Bom, gente, por hoje é só, hoje o Terror Contudo fica por aqui, semana que vem eu tô de volta pra contar mais uma outra história, de um outro desses vermes que veio se esconder aqui no Brasil. Então até semana que vem, não esquece, toda quinta-feira, às 19 horas. Até mais.